Todos os holofotes pra ele, é artilheiro do campeonato, vem cheio de moral pro jogo. Vamos nessa, a partir de agora a bola já vai rolar e a expectativa é de um bom jogo por aqui. Eu sou o Guga Vilani e aqui ao meu lado o comentarista Caiova, Caio Ribeiro. O jogo hoje vale pela fase de grupos, tá todo mundo querendo levar os três pontos. Antes da bola rolar, Caio, quero te ouvir. Vilani, os dois times vão entrar pra jogar sério. Cada ponto perdido dificulta a classificação, não tem margem pra erro. Ninguém entra na competição pra sair na fase de grupos. Então a expectativa é muito alta pro jogo. Na tela pra você, escalado time da casa. O time tá armado no 5-4-1. É defensivo, Caio? São duas linhas de marcação, pra fechar bem os avanços dos laterais ou dos pontas. Mas com a bola, Vilani, a transição tem que ser rápida. Os meias vão precisar encostar nesse atacante. Jogando fora de casa, tá na tela. O desenho tático do time é o 4-1-2-1-2, Caio. Um meio avançado e dois mais pras laterais. Vilani, mais do que os números, mais do que esse 4-1-2-1-2, é importante que você marque sem a bola e que você se procure com a posse dela. Que seja um time criativo. Não é pebolim. Todo mundo tem que se movimentar. Caio Aba, vira e mexe, você tá lá no YouTube fazendo desafio com a molecada? Conta pra gente. Eu gosto, Vilani. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Mas eu acho que o importante é promover o esporte. Seja da maneira que for. Youtubers, videogame. Essa é uma realidade sem volta. Corte, corta bem. Boa leitura do lance. E aí Ele desce pro ataque na moral. Pedreira pros donos da casa, Caio Aba. Vão receber um time que ninguém dava nada. Um tostão furado. Mas estão aí, fazendo grande campanha, surpreendendo todo mundo. Com certeza fez muita gente queimar a língua, Vilani. O técnico e o grupo de jogadores estão fazendo um grande trabalho. E merecem todos os elogios. Dá o bote, limpo, legal. Se quiser, pode descer pelo lado. Gol! Para desafogar a galera. Sai o primeiro gol do jogo, 1 a 0. Deixaram carregar. E ele foi, foi, foi. Para não perdoar. Bola para o fundo do gol. Gol, laço. Mas a marcação deu mole, Vilani. Não podia dar essa liberdade para ele assim. Eu confirmo. Placar 1 a 0. A marcação deu mole, Vilani. Recupera a posse. Recupera a posse. Recupera a posse. Dividida precisa, a bola é dele Deu de graça, vem o ataque Bate no travessão Vilani já estavam quase comemorando o gol de empate Achando que essa bola fosse entrar É muito frustrante quando a trave não colabora Arriscou, optou pelo carrinho e na área Ih, que fogueira, pega esse tijolo Boa leitura do lance, corta bem com o passe Cara a cara pra empatar Espetacular a defesa Dá pra encaixar o contra-ataque, quero ver Cara a cara pra fazer Parou, parou Falta aqui garotão, onde é que você vai? Impedimento marcado Jogando em casa, com a torcida a favor, o time fica mais tempo com a bola Mas não consegue converter essa posse em chances de gol Não é à toa que estão perdendo Ou o time tenta ser mais objetivo Ou a reação não vai pintar Avança, conduz numa boa Deixaram a lateral livre Impedimento marcado O passe demorou O passe demorou a sair O técnico resolve mexer no time Divide, limpo, rouba só a bola Intercepta na área o passe O árbitro apita, pede a bola 1 a 0 Placarta magro até aqui Intervalo de jogo Saída do Maui Lau A bola rola no segundo tempo Que lance, olha o empate Gol Naquele pior tipo Eu daria um caminhão de dinheiro para entender o que passa na cabeça dele agora Esse replay é o que os torcedores do time com certeza não querem ver Gol contra Momento difícil para o atleta 1 a 1 no placar jogo aberto 1 a 1 no placar jogo aberto Intercepta o passe Deu boa bola, 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 bola para correr Saiu para fazer a defesa não se intimida Arrojado o goleiro na hora H Ótima Enfiada de bola O Liverpool confirmou a contratação Reforço que chega para o elenco dos Reds Tinha mais gente de olho nele É um ótimo reforço Vamos para a substituição Vem fôlego novo no time Avança com a bola dominada Dá o bote Limpo Linda enviada de bola Chegou nele Olha o perigo Salva o goleirão no bando a mano Pode contar como gol aí para o goleirão Vilani Que defesaça Depois de ver o time perder a chance de passar a frente no marcador É claro que o treinador está decepcionado Isola no alto Tira o perigo Defesa tranquila A bola vinha de longe Previsível Atrás aí tem que jogar certo Tem que jogar simples Boa enviada de bola Milagre O que é isso? Ele se estica a todos em vergadura Para salvar o time Boa recuperação A posse de bola é deles Vantagem O Balvinau segue no lance O time está usando o fator campo para manter a posse de bola Mas se a ideia é confirmar o favoritismo e vencer o jogo Vou ter que começar a ser... No mano a mano Para fazer Gol Adivinha O segundo está olhando firme para o hat-trick Será? Dois contra um não tem como perder Bola para o fundo do gol Ele podia ter batido direto Mas preferiu fazer o simples E acabou consagrando o companheiro Dois a um no placar E a bola volta a rolar Vai descendo com a bola dominada Carregando Zagueirão sem pai nem mãe Retoma Afasta o perigo Vem Bola rápida Já subiu a bandeira Arbitragem para o lance Caioba Marcação correta, Guga Era para ter atrasado um pouquinho a passada Acabou se adiantando antes do passe Vem mudança no time Perdendo atrás Eles tentam a reação na etapa final Chega firme, limpo e tira Corta a defesa Boa leitura do lance Vale a marcação alta Pegou feio No carrinho ele faz a falta Mostrou o amarelo E foi bem no lance Era mesmo para cartão O replay está mostrando que o carrinho foi faltoso Jogo parado para a substituição Dividiu bem Perdeu a bola Tem espaço Dá para descer Parou, parou Volta aqui Saiu antes Impedimento Tem alteração O time está ganhando E coloca o jogador descansado Para controlar o jogo Bola com outro time Bola com outro time Afasta a zaga Para fora Chicotada de vôleio Infeliz Caioba É sempre um chute difícil de acertar Vilani Acho que faltou ajeitar melhor o corpo Para pegar na bola do jeito que queria Perde a bola na dividida Que bola enfiada Vem com a bola no pé Sobra campo E ele dispara Repate o goleiro Atenção Tem sobra Atenção Cruzamento para trás Faz milagre o goleiro A intenção era boa Mas ela passa longe Do gol É tiro de meta É tiro de meta E ele peppers É tiro de meta E um quanto quebra É tiro de meta D clairement É tiro Falou Treはい Bola Arreras Seia Primeiro, muito obrigado por você parar aqui para falar com a gente. Primeiro, muito obrigado. Primeiro, muito obrigado. Obrigado novamente.